Música Mais uma que eu não consegui filmar, porque é muito ônibus, né? Aí, começou aí a sair daí dos ônibus na Xpony. Tá aí, Splinter. Elétrico, ó. Mentira. A gente já tava ali 100% no chão lá. E assim? oi A gente tá pegando a posição ali Eu tô bem perto dos ônibus aqui Tá meio estranho, ó Tá aí, ó A galera reunida aí, ó Deixa eu montar de novo a posição, viu Porque eu tô meio perdido aqui Tava achando que ia sair pro outro lado Mas esse lado que vai sair Tá me sendo medonho 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 Quem disse que era só busão, né? Tá me sendo medonho 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 A CIDADE NO BRASIL 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 TOO TOO O que é isso? 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 O que é isso?